E o ministro Lewandowski recebeu título e honraria da Assembleia Legislativa e Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Foi no plenário do Tribunal de Justiça que o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, foi condecorado pela Assembleia Legislativa com o título de cidadão matogrossense. Ele tem um histórico brilhante em seu currículo e recentemente em todas as suas ações com relação às ações tomadas, com relação à ficha limpa na política brasileira, que ele vem aí sendo um dos principais autores. O presidente do Tribunal de Justiça, Paulo da Cunha, homenageou o ministro pelos relevantes serviços prestados à justiça com a medalha do mérito judiciário desembargador José de Mesquita. Eu reputo que essas homenagens não são prestadas à minha pessoa em particular, mas ao poder judiciário que tem prestado um relevante serviço à nação, responsabilizando-se não apenas pela solução dos conflitos que existem hoje nessa sociedade moderna que é o Brasil, mas também enquanto garante da estabilidade das instituições republicanas.